A maioria das pessoas que se aproximam de mim é apenas por interesse. Mas não é porque o mundo está assim que eu vou me isolar, sabe? Vou me fechar no meu mundo. Eu... Eu não me isolo. Eu não me fecho, mesmo sabendo que nos dias que nós estamos vivendo hoje, existem muitas pessoas egoístas que se aproximam de alguém apenas por interesse. Só que assim, sou eu que vou decidir se eu faço alguma coisa por essas pessoas. Se eu digo sim para todos os pedidos delas, sou eu que vou decidir. As pessoas que se aproximam de você, elas só vão conseguir arrancar de você aquilo que você permitir. É você que vai decidir. Elas não vão chegar com uma arma colocando na sua cabeça e te obrigando a fazer tudo o que elas querem. Ou darem a elas tudo o que elas querem. Não. Elas não vão nos obrigar. Não. E se eu decidir fazer alguma coisa por elas, dar alguma coisa a elas, vai ser por decisão própria e vai ser por vontade própria, por querer. Sem querer, nada em troca. Delas. Delas. Só lamento por elas serem pessoas tão vazias que abrem mão do profundo de construir uma amizade verdadeira, uma amizade real. Mas elas não querem fazer o que, né? Cada qual cuida da sua própria vida. Cada qual é cada qual. Não se isole do mundo. Não se isole das pessoas. Ah, Marconi, eu... eu tenho me isolado das coisas, das pessoas, do mundo, da sociedade, porque todas as pessoas que se aproximam de mim é só para pedir, é só para pedir. Todas as pessoas que se aproximam de mim é só por interesse. Não, eu não quero mais. Não quero amizade de ninguém. Não quero conversar com ninguém. Não quero me abrir com ninguém. Não se isole. Sim, a sociedade está assim. O mundo está assim. Mas não se isole. É só ter um equilíbrio. Tomar um pouco de cuidado. Olha, você vai ver. Você vai ver. Quando as pessoas se aproximarem de você, aquelas que... se aproximaram de você por interesse, no primeiro não que você dizer a elas, elas já vão embora. e de boa. Equilíbrio. Nós fomos criados para viverem unidos, juntos, sabe? Entre pessoas, mas com equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio emocional. Porque às vezes, a gente se apega tanto a alguém, tanto, rapidamente, e essa pessoa, ela se aproximou apenas por interesse. No primeiro não que a gente disse, ela desapareceu, ela se afastou e a gente começa a sofrer por conta do desequilíbrio emocional, por conta que a gente começou, sabe, se apegar demais emocionalmente à pessoa. Olha, se apegue sem reserva a Jesus. Dependa emocionalmente de Cristo. se apegue a Ele, porque Ele jamais vai se afastar de você, jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te decepcionar. Mas, as pessoas, a gente precisa ter um certo equilíbrio emocional. precisa ter um certo equilíbrio, sabe, emocional. Porque nem todas as pessoas que se aproximam da gente se aproximam porque gostam da gente, mas elas se aproximam da gente porque elas gostam dela, delas. E está se aproximando da gente porque viu na gente alguma coisa que pode beneficiá-las. Mas sou eu que vou decidir se eu vou oferecer a elas ou não. Se eu vou dar a elas ou não. hoje eu estou vivendo assim. Hoje eu sei rapidamente quando alguém chega perto de mim, eu sei se é por interesse ou não. E sou eu que decido dizer sim, sou eu que decido dar alguma coisa, sou eu que decido. eu já disse não para muita gente e já disse sim também para muita gente mesmo sabendo que não estava de verdade comigo, mas sim por interesse. Eu não sei se você conseguiu entender, mas se você entendeu, compartilha essa mensagem e não esqueça de deixar o seu gostei. Isso ajuda muito a gente aqui nas redes sociais. todas as vezes que você reage a um vídeo deixando o seu gostei, as redes sociais entendem que aquele vídeo é bom e vai disponibilizá-lo para mais pessoas. E todas as vezes que você entra num vídeo e você não reage, mesmo gostando, você não comenta, as redes sociais entendem que aquele vídeo não é bom e vai bloquear para que ele não apareça para mais pessoas. É assim que funciona aqui nas redes sociais. Então a gente precisa de vocês. Deus abençoe. Fica na paz.